Bom dia, pessoal! Aqui é o Jackson Alves e você está assistindo ao meu canal do YouTube. Para o vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa um pouco diferente para vocês. Eu estou aproveitando que eu estou aqui dando o workshop de caligrafia de caneta de ponta quadrada aqui em Curitiba. Então eu resolvi filmar um pouco para vocês um pouco dos bastidores aqui para mostrar um pouco de como que é um dos meus workshops de caligrafia. No caso, o workshop de hoje aqui em Curitiba é o Flat Pain Letters. Eu estou aqui nesse espaço muito bacana que é o Oz Espaço Criativo aqui em Curitiba. Dá para ver aqui uma área bacana de descanso aqui. Temos aqui a parte de entrada dos fundos aqui do espaço. Então eu vou mostrar hoje um pouco como que é esse workshop que eu dou, como funciona, os exercícios, etc. Para mudar um pouco para não ficar sempre aquele meu videozinho sentado lá na mesa e mostrar um pouco para vocês como que é esse processo. Vamos acompanhar durante o dia, vou fazendo alguns vídeos lá durante o workshop para ver se vocês curtem esse making of, esses bastidores aqui. Beleza? Vamos lá? Nós estamos começando o workshop agora. Isso aqui está a turma do dia de hoje aqui em Curitiba. É o primeiro exercício, que é um exercício de aquecimento, onde tem os traços diagonais, verticais, horizontais. O pessoal está utilizando aqui um palitinho para fazer, que é o que eu chamo de caneta artesanal, mas nada mais é do que um palitinho feito com madeira balsa. E essas são as primeiras atividades aqui para aquecer a mão. Aqui tivemos um pequeno acidente aqui no chão. Não vou falar quem fez. E é isso, na sequência eu vou mostrando as próximas atividades. Então após esse monte de aquecimento que vocês estão vendo aqui, a gente vai passar a fazer o alfabeto fundamental. A gente usa a apostila como base aqui. E em cima da apostila a gente está fazendo essas letras, que é para também aquecimento já do alfabeto aqui. Na sequência a gente vai ter depois, eu vou mostrar para vocês aqui, as letras itálicas, as letras góticas. E como parte final a gente vai fazer sem ter a apostila como base, fazendo a letra solta, sem uma base embaixo. Então a gente começa com o alfabeto fundamental. Depois desse alfabeto a gente vai para o alfabeto itálico, que dá para ver aqui. E depois desse itálico, a gente vai para o próximo alfabeto, que é a letra gótica. Então nós temos aqui o pessoal em vários estágios aqui. E chegamos então na última parte do curso, que é descrever palavras. Pensar de certa forma alguma composição, mas pensar principalmente nos passos que tem entre as letras para escrever palavras, que é muito diferente do que fazer um ABCD. Nessa última etapa a gente escolhe um estilo e vamos escrevendo nesse estilo escolhido para tentar melhorar nosso espaço entre letras. e vamos fazer algumas coisas aqui. Chegamos ao final do workshop, o pessoal já foi todo mundo embora. Eu gravei então para vocês algumas partes, alguns exercícios para mostrar como é que funciona, para mostrar um pouco de como é os bastidores do workshop, quais são as atividades que eu passo e como é que o pessoal evolui durante o dia aqui. Como falo para os meus alunos, o segredo da caligrafia é a persistência. Continuar assistindo, praticando, tanto faz se você fez o workshop de 8 horas, 16 horas ou de uma semana. A grande diferença vai ser o quanto você vai praticar depois do workshop. A ideia do workshop justamente é dar uma base para você poder seguir caminho solo e continuar praticando em casa. que é essa prática constante na sua casa, no seu trabalho que vai te trazer essa evolução. A caligrafia é memória muscular. Só tem evolução se você praticar. Beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo diferente mostrando um pouco dos bastidores. E até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.